Fala galera do nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com o Lama Jefferson e Célio Cacheta Eu sou Célio Cacheta, passando aqui a ideia do nosso colega Frederico para organizar os B.U.s do segundo turno Olha que legal, com isso aqui a gente consegue controlar a ordem dos B.U.s e os B.U.s que estiverem eventualmente faltando no final da apuração São 4 municípios, 103 B.U.s, então são algumas paredes utilizadas temporariamente aqui do fórum Beleza? Fica essa ideia aí, quem quiser copiar ou passar um vídeo da mesma ideia para a gente A gente está aqui para compartilhar, valeu!